O Belmonte gravou bastante, dupla gravou essa música. Acho que é uma das músicas que mais todas as duplas gravou. Saudade de Minha Terra. Essa letra, Belmonte e Goiá. Do poeta Goiá, né? Do poeta Goiá. A gente tem pedido pra essa música, inclusive o Getúlio Bilomeu, o Getúlio do Parque Maravista, pediu essa música e vai mandar pra ele. A todo o pessoal lá que está assistindo a gente, né? E a todo o pessoal que está assistindo a gente lá de lá. Saudade de Minha Terra. É mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim, ó. O meu coração, lá pro meu sertão, não quero voltar. Verá madrugada, onde a passará, fazendo a morada. Começa a cantar, com satisfação. Arrei o morrão, quando a mistradão sai a cantar. Depois o escutão, o gato, o perrão, sabia cantar. O meu fim da consulta, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o fagano, o fagano, a viva e o fagano. Eu tenho que chorar, mas que tem alguém Diz que me amei, mas não me contei Eu tenho que pensar, eu digo bombeira Mas dessa maneira, não sabe se escreva Que eu fui virado, tô aqui cantando E longe escutando, alguém está chorando Torra, obrigado Que saudade mesmo, do canto e do mar Do nosso regado, em quartas cantina Ao domingo eu ia, passear em caloa Da linda aragoa, de águas cristalina E nos celebrantes, daquelas festanzas Onde tinha dança delina Eu vim progenia, temer alegria Como hoje um dia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado, pelas vozes de lina Pra minha mãezinha, de ateleira Vem, que já lhe ganhei E tanto sofreu Nesta almacada, estarei de partida Pra terra querida, que me viu nascer Trausos, sonhando, folgado, cantando Olhando o piante, do escurecer A lua prateada, da lenda as estradas A lenda apoiada, mesmo a gente dizer Que eu preciso ir, pra ver tudo ali Foi lá, que nasci, tá quieto contigo Que lindo da música, certamente, né? Essa música é um clássico Um clássico da música, certamente, né? Vamos lá, o nosso Que lindo da música, tá quieto contigo